PIL 0 PIL 0 PIL 0 PIL 0 PIL 0 PIL 0 Gente, pode avisar ou não? As do 228 A quantidade declara o nomeado A filme tá já PIL 0 A filme tá já A série é o trato de 10 horas, tudo já no fim Tá, Iraí, tá aguardando o trato Tô, tô, vamos do Iraí A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui é 02, controle. Colado. Colado, pátio de barriguete. Para, pousa no barca. Carreira, 1.8. Colar de 02. Carreira, 98. Pela direita da 1.8. Ponto método, direto para a camada 02. 1.943, sai do pátio pela hotel à sua direita. Nível de voo 090. Direto 090. 04, desculpa. Climando, ba, 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 cheque. Certo. Viva. 090. 090. 090. 090. Vou voltar. 090. Música Com o reporte aninhado, terceiro no segundo. Só com o que, Mabitão? Prossegue o taxi. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Servia. Servia 700024, agiu 44000. E recomendado? A critério, 4461 da número 1. Tchau. 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 Clima, Alfa, Jai. Estão em contato com o radar, saindo a Jacúdio no Alfa, suba a via para... Frequência de pouso sobre a cabide. Tchau. Azul 44000, somente para a informação... ... ... ... ... ... ... Estatilizado, o azul 53D1... . 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 O気uxa está guardando no nosso 103 N 1, contribui Vento no quê? Qual que é o vento dentro? ONO 4% 0 ou no 4% 1% no nosso 103 N 2, livre on lên di Preis T 93 N 2, livre�� Bank acionamento Faça com a cauda voltando para 15 E de forma a deixar táxi em 050 gobierno Informe para o táxi Para 15, deixa na lever limit a 3.012 Colôr, terra o índice em retângulo, para terra o índice em retângulo, setor o índice em 0.10 Colôr, Iang Solto controlado nos anéis, ou contra o envolvimento, e o Charlie, falta o seu ativo Colôr, zero, o motor livre, corte Charlie, falta o seu ativo, boa tarde Boa tarde, Charlie, falta o seu ativo Boa tarde Boa tarde, você não vai fazer o pressão Em retângulo, eu não posso não ficar com o pressão NOS Colôr, Iang Tempor, tem, tem, temony Tempor, tem, 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 tem A CIDADE NO BRASIL 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 Salmo A CIDADE NO BRASIL E SILVICE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No total Iraís aguardando transferência ao controle No rumo do Iraís, voa para 6500 1, 2, 3, negativo, ainda mantém 1, 3, 2, 8, 1, 2, 3, 7, 8 Troque, mate, 08-6, 4, 3, 0, 5 Ali falta, rocha, controle Siga Róximo, mano, 065, nível final na rota 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0